O que é a atitude da equipa? Portanto, estou extremamente contente. Acima de tudo, ser bons jogadores, isso é fundamental. Ou seja, os ingredientes têm que ser muito bons e nós temos a felicidade de os ter. E depois é trabalho, é o trabalho diário e é também aquilo que eu já sublinhei ainda agora, que é a mentalidade. Temos uma mentalidade de campeões, uma mentalidade de quem quer sempre mais, de quem não se acontenta com aquilo que já conseguiu, porque já conseguiu o destaque. Estamos a conseguir um campeonato extraordinário e, portanto, a querer sempre mais.